As 18 horas, o presidente da Assembleia de Voto certifica com os dois escrutinadores que estiveram do lado de fora se há ainda eleitores por votar. Caso não haja, os dois escrutinadores entram no local da votação e o presidente encerra oficialmente a Assembleia de Voto. Logo de seguida, é arrumado todo o material desnecessário. Na presença dos delegados dos partidos, também conhecidos por delegados de candidatura, observadores e jornalistas, o presidente da Assembleia cela a ranhura, ou seja, fecha as urnas e lê em voz alta o número dos celos para cada urna. Começando com a da eleição do presidente da República, seguida para a eleição dos deputados da Assembleia da República e, por fim, dos membros da Assembleia Provincial. O terceiro e o quarto escrutinadores, que estiveram do lado de fora durante a votação, elaboram num quadro ou folha uma matriz com os dados que depois serão confrontados com os dados anotados pelo secretário. Inicia o apuramento parcial. Primeiro, o presidente ou o vice-presidente contam e descartam os boletins sobrantes, que são os não usados pelos eleitores, marcando com a letra S, e os boletins inutilizados, que são aqueles rasgados ou rasurados, marcando com a letra I. O secretário anota os dados num bloco de notas e o terceiro e o quarto escrutinadores escrevem os mesmos dados num quadro e, logo a seguir, o segundo escrutinador arruma os boletins sobrantes e inutilizados para cada eleição num saco plástico inviolável devidamente selado. O vice-presidente conta e tranca ou assinala os espaços correspondentes aos eleitores que não votaram e o número de eleitores não inscritos que votaram. O secretário e os dois escrutinadores anotam os dados. O presidente da mesa orienta para a arrumação do caderno eleitoral num saco inviolável e, de seguida, procede à abertura das urnas. Primeiro, retira os selos, anuncia os códigos, o secretário confirma os números. O presidente conta os boletins um a um em cada uma das urnas. Terminada a contagem, o presidente confronta os dados registados pelo secretário e pelos escrutinadores. Coloca todos os boletins na urna e sela com uma tampa anunciando o número do selo. Repete-se o procedimento para as três urnas. No fim, o presidente compara os dados. Confere os boletins de voto contados em cada eleição e o número de descargas. Havendo diferença, permanecem os números de votos nas urnas. Logo a seguir, o secretário preencha o edital de contagem dos votos e boletim de votos. Observe se algum eleitor foi deixado na fila. Observe se há caso de violência envolvendo eleitores, candidatos ou partidos políticos. Observe se registaram incidentes de violência. Observe se a mesa fechou pontualmente às 18 horas, caso não tenha eleitores por votar. Observe se todos os procedimentos de encerramento são observados. Preencha a ficha C3 IF, se for necessário. E envio ao Elmo.